A Secretaria Municipal de Saúde de Caetanópolis divulgou o novo boletim epidemiológico da Covid-19. Entre os dias 28 de novembro e 5 de dezembro foram registrados 24 novos casos da doença, 18 pessoas estão sendo monitoradas e a cidade de Caetanópolis já registrou 30 óbitos desde o início da pandemia. Não há ninguém hospitalizado.